Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Will, como vocês podem ver no título do vídeo, é isso aí que vocês estão vendo, tá? Esse é um vídeo que não é muito fácil de fazer, eu já fiz ele, já refiz, já fiz, já refiz, mas dessa vez eu vou postar, tá? Inclusive já tem um vídeo aqui que eu tinha subido ele, só faltava tornar público, mas sei lá, vou refazer aqui e vamos conversar um pouquinho, gente. Se você tá chegando nesse canal aqui e tá, sei lá, vendo pela primeira vez, esse vídeo chegou aqui agora, só vou te introduzir. Eu já tentei medicina por 3 anos e nesses 3 anos que eu fiz, eu não passei medicina, tá? Foram longos anos tentando medicina e na minha visão foi... eu não tive bons desempenhos, porque normalmente as pessoas que tentam medicina, elas conseguem no mínimo em 730 pontos, Sei lá, pra quem já tá com uns 3 anos de estudos, tá? Não tô falando que isso é uma regra, se você já tenta por mais e ainda não conseguiu isso também, não se sinta mal, tá? Mas essa é a sensação que eu tive, porque eu ainda não consegui ter uma média que fosse pelo menos uma média considerada razoável. O máximo que eu cheguei ali foi próximo de 700 pontos. Mas enfim, gente, só pra introduzir vocês, eu tentei medicina por 3 anos, no ano passado seria meu quarto ano tentando, Mas ali no início do ano eu já não comecei o ano bem, porque as reprovações elas não estavam me fazendo bem. Sei lá, aquele sentimento de fracasso, de que eu nunca ia conseguir, que não ia dar certo, que seria mais um ano jogado fora, tava me consumindo. E eu não tava bem, então eu decidi parar ali naquele momento de tentar medicina porque eu precisava cuidar mais de mim. Foi um ano que foi, eu acho que no meu último ano, no meu terceiro ano de estudo já, depois de ENEM, foi complicado porque eu vi que eu não tinha ido bem, que eu tinha errado muitas besteiras, sei lá, o ENEM se tava me fazendo muito mal. Então eu decidi parar, mas com uma certeza, entre aspas, que eu iria voltar. Não tava parando de vez, mas eu decidi que eu precisava dar um tempo, que eu precisava dar umas férias, que eu precisava descansar a minha mente mesmo. Então no ano passado eu tirei o ano todo pra eu descansar. Foi aí que eu fiz um curso de redação, tá? Inclusive, só vou falar rápido sobre ele, quem quiser conhecer, o link tá na descrição. Parei de estudar, fiz esse curso e comecei a fazer outras coisas. E nesse tempo que eu parei de estudar, eu realmente fui fazer coisas que eu gostava além de estudos. Porque nesses anos de estudos, eu meio que me isolei, fiquei aqui em casa, eu não saía mais com amigos direito. Quando eu saía, era raramente, não vou dizer também que eu fiquei trancado esses três anos, porque não, não foi assim. Mas eu me privei de muitas coisas que eu gostava. Então, eu acho que a primeira lição que eu quero deixar pra vocês é isso. Se vocês vão tentar esse ano, ou se vocês já estão tentando de novo, eu acredito que não é necessário que vocês fiquem presos só nos estudos. Logicamente que a parte de estudar é uma das fases mais importantes, porque você precisa se preparar. Mas não é interessante que você fique preso só àquilo, porque isso começa a te prejudicar, você começa a se auto-sabotar e no final das contas, você pode acabar como eu. Eu não fui diagnosticado, mas eu tava com alguns sintomas de depressão. E eu não gosto de falar muito disso, porque quando eu lembro dali, era uma época que não tava me fazendo bem nenhum. Mas depois que eu parei, eu comecei a fazer outras coisas, como eu falei pra vocês, que eu gostava, e aquilo começou a me fazer muito bem. E eu já tinha feito a minha inscrição no Enem, então fazer o Enem era uma certeza que eu ia fazer. Eu ia dar o meu melhor naquela prova, mesmo não estudando, porque eu ainda tinha algumas lembranças, algumas memórias na prova. E aí o meu ano foi rolando, foi rolando, chegou o Enem, e pela primeira vez eu consegui dormir antes da prova. Eu lembro que eu estava na época de Copa, e naquele dia, no primeiro dia de Enem, a gente estava arrumando aqui a rua pra Copa, e aí eu fui dormir bem tarde, fiquei um pouco cansado, mas consegui dormir bastante, e pra mim, sei lá, em três anos de Enem que eu fiz, eu nunca consegui dormir bem. Eu acho que eu dormi no máximo duas, três horas, isso no máximo mesmo, sem exagero nenhum. Foram anos péssimos pra mim, porque a minha ansiedade, ela era muito alta. Então, eu me cobrava muito, sei lá, ir bem naquela prova, porque eu tinha estudado ao longo do ano, e quando chegava lá, não era aquilo que acontecia. Então, sei lá, eu já me... de reprovações anteriores, eu já ficava me cobrando que aquele ano teria que dar certo. Então, eu queria, sei lá, pra mim, o dia antes da prova, ele teria que ser perfeito, pra eu ter um ano antes de sono perfeita, porque assim eu iria conseguir fazer uma boa prova e ir bem na prova. Mas, sei lá, isso aqui eu já percebi que não vale a pena. Gente, você tem que levar a sua rotina ali como é normal. Chegou no dia da prova, se você já dorme tarde, vai dormir tarde, acorda naquele horário que você acorda sempre, porque não adianta, sei lá, você querer dormir oito horas, dez horas da noite, pra tentar, sei lá, ter uma boa noite de sono, porque, sei lá, não é assim que funciona. Então, consegui dormir bem, cheguei lá no primeiro dia de prova, fiz a minha provinha rapidinho, quer dizer, minha prova de redação fiz muito rápido, fiz ela em cerca de trinta minutos, até porque eu fiz um curso de redação, então, eu já sabia exatamente o que fazer ali, só fiz ler a proposta, apliquei tudo que eu já tinha que aplicar, fiz uma boa redação, mas eu não consegui ir tão bem no primeiro dia de prova, porque eu tava muito destreinado. Então, embora eu tenha feito a minha redação rápido, eu demorei muito em linguagens, tanto é que no final da prova ali de linguagens ainda me faltou algumas questões, eu acho que cerca de dez eu tive que chutar, mas, no final das contas, eu consegui ficar com um desempenho, tipo, mediano, linguagens eu acho que foi trinta, em humanas foi trinta em uma, pra mim foi um desempenho bom, pra quem não estudou ao longo daquele ano, mas eu tava com as minhas lembranças, eu sei que dava pra eu ter feito mais, e aí, beleza, tá? Fui fazer o segundo dia, tipo, com uma sensação boa, que eu iria bem em matemática, mas foi um declínio, porque eu caí em muitas pegadinhas, em minha pedra no sapato, eu sabia que ia ser natureza, mas, por incrível que pareça, em natureza eu consegui ir bem melhor do que no ano passado. Consegui subir em todas as áreas, e em matemática eu caí. E aí, beleza, tá? Eu não me arrependi, porque quando eu decidi parar de estudar pra medicina, eu sabia que eu não poderia me arrepender, porque aquilo era uma decisão que eu tinha feito, não assim de cabeça quente, mas eu pensei muito bem, então, pra mim tá tudo bem. Só que, logicamente, que veio aquele pensamento que eu poderia ter, sei lá, me esforçado um pouco mais, mas, ah, pra que custo isso? Será que valia a pena mesmo desgastar toda a minha saúde mental e cometer um possível suicídio? Ou, sei lá, ficar bem mentalmente? Eu consigo perceber que a minha saúde mental, ela vale muito mais a pena do que, sei lá, você ter um sucesso em alguma coisa, eu acho que a saúde da gente, realmente, ela é muito importante, então, eu não tenho remorso nenhum hoje. Logicamente, se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, dava pra passar, eu acredito que eu conseguia fazer uma boa prova, se eu tivesse feito ali 30, 35 matemática, eu conseguiria passar aqui dentro da minha modalidade de cota, mas, enfim, gente, já passou. Então, a partir, sei lá, de várias reflexões que eu tive, eu percebi que, às vezes, eu não tô fazendo nada em casa e que eu sinto vontade, me dá, tipo, uma vontade de estudar, eu sinto uma saudade de estudar, e que eu preciso tentar mais um ano, porque a gente sabe que esse Enem, ele vai ser o último Enem nesse formato, pra 2024, até a primeira ordem, a gente sabe que ele vai mudar. Então, eu vou me dar essa chance, tá, porque eu já tinha meio que desistido mesmo, eu, pra falar, pra ser muito sério pra vocês, eu não sei como é que vai ser. Eu quero fazer o Enem pra tirar uma boa nota, mas se eu tiver nada pra passar, eu vou pensar bem, se eu vou, sei lá, me inscrever ali no curso, se eu vou realmente me matricular, porque não é uma coisa assim, que eu quero tanto, quanto, sei lá, nos três primeiros anos que eu falei pra vocês, não é uma coisa que me chama muito, mas mesmo assim, alguma coisa dentro de mim, sei lá, dentro do meu coração, ainda fala pra mim, vai lá, tenta, porque você é capaz, é, é uma coisa que você, sabe que você ainda gosta, então, aqui dentro, não tem uma coisa que me chama, então, é por isso que eu decidi, tentar por mais um ano, é, eu tenho outros planos também, pra ver se, pra caso isso não dê certo, eu pretendo que esse seja o meu último ano, tentando medicina, porque, é realmente cansa, gente, é, inclusive, esses tempos aqui, eu vi dois vídeos que foram muito, inspirador pra mim, não sei se, eu não sei se tá falando certo, no plural, no verbo, enfim, os dois vídeos me inspiraram bastante, e eu achei muito bom, o primeiro vídeo foi de um senhor, eu não sei quantos anos ele tem, eu acho que ele tem 40 já, e ele tentou por 9 anos, ele era médico veterinário, mas ele tinha alergia, e por isso, proibiram ele de exercer a função, ele foi trabalhar em sinais, nossa, achei muito legal mesmo, ele é PPI também, é, que é, pretos, parras ou indígenas, e aí, um outro rapaz foi um rapaz do Ceará, que, eu acho que ele é mais novo, né, só que ele tentou 6 anos, medicina, e finalmente ele passou, então, esses vídeos, é, me fizeram pensar, poxa, essas pessoas, passaram o dobro, e o triplo dos anos que eu tentei, e agora elas passaram, e elas vão simplesmente ser felizes, eu espero que realmente elas sejam felizes nesse curso, então, isso trouxe uma reflexão pra mim, ou sei lá, trouxe um impulso pra mim, foi fonte de inspiração, e pensou pra mim, vai lá, tenta, se você passar, você pode ser fonte de inspiração, pra outras pessoas também, e, eu sinto que o meu papel, às vezes, é esse aqui, gente, por mais que eu não passe, tem alguém que se identifica comigo, eu acho que eu inspiro, pelo menos uma pessoa, a continuar tentando, eu sei que, às vezes, a gente precisa saber quanto parar, então, você precisa, sei lá, parar pra pensar e também, e ver, será que vale a pena eu continuar ainda, ou será que vale a pena, é, eu parar, será que, o que é que eu preciso fazer, então, eu acho que, às vezes, talvez eu tenha esse papel aqui, porque, nem sempre se trata, apenas sobre você ser aprovado, mas, sei lá, eu acho que a história de vida, de uma pessoa, ela te inspira, ou ela te influencia, a fazer alguma coisa, que seja positiva pra você, então, cabe a vocês aqui, por mais que ainda não tenha passado, que vocês coletem alguma, alguma coisa boa daqui, porque vocês fazendo isso, pra mim, tipo, já vale muito a pena, eu estar aqui, nessa internet, me expondo desse jeito, porque não é fácil, gente, não é fácil você expor, que você tentou, passar alguma coisa, e não deu certo, acabou que eu nem falei uma coisa, que eu queria falar pra vocês, é, tá, deixa eu ver se eu consigo lembrar, eu vou fazer um Enem, pra tentar tirar uma boa nota, eu acho que isso eu já falei, mas, eu não tô com, com aquela gama de passar, não sei o que, meu Deus do céu, eu preciso passar, porque é o meu sonho, eu dependo disso, não, esse eu não tô mais tranquilo, quero ir lá, fazer uma, fazer uma boa prova, tirar uma boa nota, depois eu decido, pra ver o que que eu vou fazer, com essa nota, eu espero que dê, pra eu passar, muito provavelmente, eu vou me matricular, né, mas, eu tô pensando ainda, porque eu tenho outros planos também, pra minha vida, porque eu não queria depender somente desse sonho, então, eu acho que é isso que eu tenho, pra falar pra vocês, tá, vou pedir pra vocês se inscrever, quem quiser conhecer o meu curso de redação, o link tá aqui, a gente vai ter as notas aí, no dia 13 de fevereiro, eu vou trazer aqui, é, tudo bonitinho pra vocês, vou fazer vídeo sobre Sisu, sobre ProUni, e eu acho que é isso, gente, eu espero que vocês me apoiem nisso, tá, mais uma vez, eu espero que eu não esteja enchendo o saco de ninguém, aqui nesse momento, e, se você puder se inscrever, se inscreve no canal, então, te espero no próximo vídeo, até mais, tchau. Tchau.